Eu sou em primeiro lugar para abenizar a organização do ato, as centrais sindicais, a Central Única dos Trabalhadores, os sindicatos, as Frentes Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, que estão chamando agora para a rua do povo brasileiro a definir o estilo do país. Nós temos agora com o fim do governo Temer, porque o Temer vai cair, e não demora o Temer cair. Mas agora, na queda do Temer, tem uma disputa sendo feita na sociedade. De um lado, existem aqueles que, comandados pela rede Globo de Televisão e também pela direita conservadora, querem as indiretas já, para manter meireles, manter essa turma, retirando o direito dos trabalhadores, acabando com a aposentadoria e fazendo a maldita reforma trabalhista e outras maldades mais contra o povo brasileiro. Mas existe o nosso lado, o lado do povo brasileiro, que quer eleições diretas, imediatamente no Brasil, para iniciar essa conversa. Por isso, o nosso grito de ordem agora tem que acoplar, tem que juntar as duas coisas que são fundamentais nesse momento. Fora Temer, direta já! Vamos lá! Fora Temer, direta já! Fora Temer, direta já! Fora Temer, direta já! Esse é o grito que tem que tomar pelo horizonte hoje, as praças e ruas de todo o Brasil, e tem que, na semana que vem, inundar Brasília de pessoas, cercando o Superior Tribunal Federal, para dizer que o povo não vai permitir indiretas para continuar o arrocho em cima dos trabalhadores brasileiros. A Frente Brasil Popular tem um plano de emergência para o Brasil retomar o desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda e fazer com que o Brasil divida a renda. Este é o programa que o nosso pessoal. Então, sim, pessoal, uma palavrinha mineira, é muito bom ver o Aécio sempre esmascarado no arrocho. É muito bom porque, gente, nós fizemos denúncias, né, Marisa? O tempo inteiro do que era Aécio Neto. Há 15 anos a gente tem um ser Aécio Neto. Tudo isso que está saindo é pouco. Aguardem a delação premiada do primo dele que está na cadeia, e vocês vão saber o que ele fez com a CENIC. Aguardem mais algumas delação e vocês vão ver o que esse sujeito fez na cidade administrativa. O que ele fez no Mineirão. Arroubalheira toda. Ele é irmão, que também está na cadeia Andréia Neves, que cercava tudo e que a imprensa só pedia aquilo que ela permitia. Agora a máscara está caindo. O verdadeiro triplex já está para ir para a prisão. O triplex verdadeiro que a Globo não queria falar é Aécio Neto, Temer e Cunha. Tirei que já é a parte da CENIC. Aplausos. E aí E aí